Música 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 Pai, sabia que eu também faço o vídeo? Eu também faço o vídeo, mas ainda não coloquei nenhum Pra coisa Ok, pai Ok, pai Seria bastante jovem Não consigo não, não é? Só quando eu fui Só quando eu fui Na aula, não é? Não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não é? Não é? Não é? Um like that should finish them! Cut'em! I'm just seeing them! Penetrate shot! Nice shot! Penetrate shot! Penetrate shot! We didn't penetrate their armor! We didn't even scratch them! We've hit them hard! We've hit them hard! Let's strike through their armor! Nice shot! That's gotta hurt! That's gotta hurt! Oohh! Ooh-ee! Obrigado. 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 . 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 Eita, ó, para levar na quadra de friseira. O fome, ele foi aqui. Então, o outro estava dentro do lado do outro. O que foi? Enemy, alright. Enemy, destroyed. Another one like that should finish them. Enemy, alright, is damaged. Enemy, alright. Enemy, destroyed. Nice shot. 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1. Vou falar com ela como. Hein? Hein? Vou falar com ela como. É para o záculo. 5x3 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 6x3 6x3 7x3 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 7x4 8x4 8x4 9x4 9x4 10x4 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 12x4 11x4 13x4 11x4 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 12x5 Volte! Entra! 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 O que é isso? A hora de ir Semar no capo Será que vai tudo estar Perdoa, é tudo Tudo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não vai. Entra. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?